A chamada está sendo transmitida publicamente. Ah, do próprio aplicativo aqui. Só dá um ok aí para mim, se vocês estão conseguindo ouvir, porque preciso desse feedback de vocês, para ter a certeza de que... Ah, beleza, Vitória, obrigado, hein? Então, está tudo bem com áudio. Bom, gente, hoje o nosso tema será sobre dízimos e ofertas. Mas, na verdade, no tempo de hoje, as pessoas têm criado um tabu referente a isso daí, né? Tem denominações que dizem que isso daí era só no Antigo Testamento, a Igreja Protestante, a Pentecostal, já aplica hoje nos dias atuais. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso daí. A gente vai ler um pouquinho no Antigo Testamento, um pouquinho no Novo também, Calma aí que falaram alguma coisa aqui. Calma aí. Vou tentar aqui. Colocar em tela cheia, né? Vamos ver. Calma aí, gente. Deixa eu tentar... Não, estava certo. Era só a tela lá, colocar em tela cheia o PDF e entrar lá de novo. Tá, vamos lá. PDF. Se a Luísa não estiver aqui para me dar os toques aqui, fica difícil, gente. Aí, nesse cantinho. Isso. Isso, né? Melhorou? Melhorou. Agora sim. Valeu, Luísa. Boa. Dízimos e ofertas. Como eu ia dizendo, criou-se um tabu referente a isso daí, né? Muitas denominações dizem que não se deve mais dar o dízimo, a oferta. E o que é o dízimo? O dízimo, o significado dele é a décima parte. Décima parte do quê, Vinícius? De tudo aquilo que nós recebemos. Do salário, de uma bonificação na empresa, participação de lucro que você ganha. Pensa num tipo de colheita. Vamos supor que naquela época era assim, né? O dízimo era feito das ervas, dos frutos que se colhiam. Alguns praticavam até dos animais que criavam, né? Quando nascia lá, dava 10% daquele lucro que tinha, daquela plantação, daquela colheita, entregava lá na casa do Senhor. Pensa nesse tipo de cenário. Você plantou lá 100 mil árvores de determinado fruto, e aqueles 10 mil você vai recolher, que são as primícias, e entregar em oferta ao Senhor. Isso era no tempo. Hoje em dia, como nós praticamos o dízimo? Como nós entregamos o dízimo? Oferecendo a Deus. Hoje, é na igreja que você congrega. Ou seja, então você tem o seu pagamento, o seu salário, aqueles que já trabalham. Então, você tira os seus 10% e entrega na casa do Senhor. E nós vamos entender isso durante a aula. O porquê disso? Não é simplesmente por entregar. Não é simplesmente uma entrega. Obrigado. É mais do que isso. É uma questão de gratidão a Deus, é uma questão de fé. Então, nós vamos entendendo isso. Vou passando aqui. A origem do dízimo, onde que começou tudo isso? Onde que começou essa história, esse assunto sobre dízimo? Tem pessoa que não gosta de falar muito sobre isso. Mas aquele que é leal a Deus, aquele que tem um coração grato a Deus, que reconhece que tudo o que recebe vem de Deus, ele tem prazer em entregar o dízimo. Ele sabe que não está fazendo isso daí em vão, mas ele está fazendo em gratidão a Deus. Vamos lá pra Gênesis 14, do 17 ao 20, a gente vai entender um pouquinho sobre onde iniciou essa questão do dízimo, de uma maneira clara. Ali está mais explícito, mas não foi exatamente ali. Tem outras passagens também um pouco ocultas na palavra ali, que nos dá a entender que o ser humano já entregava o seu melhor a Deus. Deus já exigia, ou já pedia para que o ser humano reservasse a parte dele em obediência, em gratidão, em respeito. Gênesis 14, do 17 ao 20, diz assim, pessoal, quando vocês quiserem, podem ligar aí o microfone, falar algo, tá? Compartilhar. Aqui é mais um diálogo, não é simplesmente uma aula. É uma aula também, mas também um diálogo. A gente aprende mais conversando, trocando ideia, do que apenas um falando. Olha lá, Gênesis 14, do 17 ao 20. Acompanha comigo. Voltando a Abrão, da vitória sobre Kedor, Laomé, e sobre os seis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Então, meu que Sedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Então, tem algumas coisas aqui que são interessantes. Isso nos dá a entender que Abrão ainda era Abrão, né? A gente conhece muito por Abraão, só que só depois ele teve o nome alterado. Aqui nos faz entender que Abraão, ele já tinha esse hábito de entregar o dízimo ao Senhor. Então, ele foi até Melquisedeque, que a Bíblia deixa bem claro que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. sacerdote do Deus Altíssimo, ele foi lá e entregou o dízimo. Ele estava entregando simplesmente para homem? O que vocês acham? A visão de Abraão, ele não estava entregando somente para um ser humano ali. Ele sabia que estava entregando para aquele representante de Deus aqui na terra. E aquele representante do Senhor, ele é responsável por toda toda a questão do dízimo, das ofertas, está sobre os ombros dele ali e ele vai saber como coordenar aquilo ali direitinho. O dízimo não é simplesmente para ser guardado, ele tem os seus propósitos, ele tem os seus seus objetivos. Estou conseguindo aqui ler algumas mensagens? Mateus disse assim, aproveitando o tema, deixa um pequeno relato. Quando Deus me libertou da avareza do meu coração e comecei a reservar o que é de Deus, a minha vida financeira mudou em questão de meses. Não porque o foco era para eu esperar financeiro, mas sim por entender que o foco era adorar a Deus através da obediência. Perfeito, Mateus. Perfeito. É isso daí. Perfeito. A intenção não é entregar o dízimo e a gente vê muito isso desse pregado hoje, né? As pessoas, muitos líderes até, fazem questão de barganhar, querem fazer uma troca com Deus. Olha, você tem que dar o teu dízimo para que você seja próspero, para que você enriqueça, para que você tenha empresa, para que você tenha carro de luxo, mas nunca foi esse o propósito. Nunca foi essa a intenção de Deus em receber o dízimo. muitas vezes ele quer ver a gratidão no nosso coração. E como o Mateus falou aí, a atitude dele, a atitude de fé, de gratidão, naturalmente a vida dele foi mudando. E nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente, ô Mateus, sobre essa questão, que Deus nos abençoa de fato. Então, veja só, Abraão, ele já tinha essa prática antigamente, e aqui a gente viu o que está claro na Bíblia. Abraão entregando o dízimo para o sacerdote do Senhor. Só que eu fazendo um pequeno estudo aqui, eu vi que lá no Éden já, o Senhor já pedia, o Senhor já requeria do ser humano, de Adão e Eva, uma parte de tudo aquilo que estava ali, que estava naquele jardim que o Senhor tinha feito. Vamos continuar aqui. eu coloquei assim, de maneira oculta, desde o jardim do Éden, Gênesis 2, do 16 ao 17, aqui não vai falar sobre dízimo explicitamente, mas olha só, e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia, no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, estava repleto de árvores ali, de diversos frutos, de diversos tipos, cores, só que aquela lá do conhecimento do bem e do mal, o Senhor falou, não toca nessa daí, não pega desse fruto, esse daí, eu coloquei aí, pertence a mim, não mexa aí. Assim, eu entendo que isso daí se aplica também à questão das nossas finanças. a questão do dízimo. Antigamente eram frutos, ervas, animais, hoje a gente não cria, só se tiver algum fazendeiro aqui entre a gente, se tiver, se manifesta aí. Mas a gente não cria mais animais, plantação, não precisa muito disso, porque a gente vai no mercado, compra lá o alface, compra a maçã, a verdura, a fruta. Então, hoje a gente coopera com o dízimo de que maneira? Financeiramente. que naquela época também o dízimo era as coisas que eles colhiam, que eles plantavam, que eles criavam, servia também de dinheiro, de questão financeira, era o que eles se mantiam. Para que eles conseguissem dinheiro, eles precisavam vender as suas frutas, as suas ervas, os seus animais. Então, hoje, nós damos o dízimo com as nossas finanças. Então, ou seja, lá no Éden, Deus já exigia uma parte de tudo aquilo que estava ali no jardim. E hoje em dia não é diferente. O Senhor também quer de nós uma parte daquilo que Ele mesmo nos dá. Precisamos entender isso. Ninguém, nenhum de nós conseguimos ter nada financeiramente, materialmente, se não vier dos céus. tudo vem do Senhor, tudo vem da mão dEle. E eu penso que o mínimo que nós podemos fazer é sermos gratos a Deus entregando a nossa décima parte. Ah, Vinícius, mas eu recebo pouco. Ah, não importa. Eu lembro, vou compartilhar com vocês aqui, que eu lembro que quando eu me converti eu tinha 19 anos e ali eu estava recebendo seguro desemprego na época, tinha sido mandado embora do trabalho, ganhava 300 e poucos reais. Faz tempo, hein? Era bem pouco. E eu lembro que eu comecei para a igreja, estava recebendo, acho que a última parcela do seguro desemprego. Não estava nem liberto ainda, mas eu entendi essa questão do dízimo, porque minha avó, ela já dava o dízimo dela todo mês, direitinho. Aí eu lembro que eu passei na padaria, troquei o dinheiro, separei lá, acho que 30 reais, 35, alguma coisa assim, separei e comecei a entregar o dízimo. E como o Mateus falou ali, Deus, ele prospera a nossa vida tremendamente, tremendamente. Deus tem feito isso, não só na minha vida, mas na vida de muitas pessoas. Eu creio que na vida de vocês também, Deus, ele tem feito maravilhas, tem sustentado, tem suprido, e não tem deixado faltar o principal de tudo, que é a presença dele. Então, o dízimo é importante, pessoal. A internet hoje tem sido bem complicado, viu? Porque a gente vê de pessoas questionando essa questão do dízimo, e se a gente fosse alimentando disso, a gente não vai ser mais, não vamos ser mais leais ao Senhor, fiéis ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, e a gente vai entender que tudo tem um propósito. Você não está apenas entregando simplesmente o teu dinheiro à igreja, você está colaborando para uma obra maravilhosa e tremenda. Se a igreja está assim hoje, tem recursos, tem uma condição financeira, tem uma estrutura boa para receber as pessoas que não conhecem a Cristo, é porque pessoas como vocês, como eu, como todos nós temos contribuído de certa forma. A igreja do Senhor tem contribuído e a avareza é um problema. O Matheus falou para o Filiberto da avareza, isso daí não pode ter espaço no nosso coração. A avareza é um laço, na verdade. Olha lá, princípio, princípio nessa passagem que a gente acabou de ler, que o Senhor exigiu ali que Adão e Eva não tocassem naquela áfrica. O princípio que a gente aprende é reconhecer que Deus é o dono de tudo. Deixa eu só ver aqui se você puder abrir em Salmos, acho que é 24. Fala sobre isso. Deixa eu só achar, vamos ver se é Pai. Isso, Salmo 24 e o verso 1 diz assim, Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, tudo é de Deus. O que você recebe é de Deus, o que a tua empresa produz. É Deus quem tem permitido, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, eu creio que seja importante, pelo menos 10% da nossa renda estar entregando na casa do Senhor, estar entregando na obra do Senhor para que o nome do Senhor seja glorificado também com a nossa oferta. Lá na igreja, o pastor costuma dizer que não é só um momento de oferta, mas é um momento de adoração ao Senhor, é mais um louvor, não é mais apenas uma canção, sair e recolher oferta, não, é a tua adoração ao Senhor. Então, adora a Deus com os teus dízimos, com as tuas ofertas, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, eu só estou conseguindo acompanhar aqui nas mensagens, tá? Mas se ligar o áudio aí eu vou escutar, ok? Então, a gente viu aqui sobre esse princípio, né? Reconhecer que Deus é o dano de tudo e lemos aqui em Salmo 24, primeiro, que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quantas pessoas não dizem assim, né? Ah, poxa, meu, isso daí não precisa mais, pra que isso? Ah, a igreja já tem tudo, a igreja sempre precisa de mais recursos, a igreja sempre está precisando de mais recursos, porque a igreja sempre continua crescendo, a igreja continua alcançando várias vidas e muitas coisas a gente não vê, muitas coisas são feitas assim nos bastidores, né? Tem muita coisa que a igreja, ontem mesmo eu estava conversando com o pessoal lá no trabalho e falando sobre isso daí. Vocês viram lá, né, uma polêmica que deu aí da menina que cantou lá que a igreja só faz eventos pra si mesmo, tal, não vou nem entrar nesse mérito aí, se ela está certa, se ela está errada, mas a igreja vai muito além disso. A gente não pode generalizar, né, a gente sabe que infelizmente Jesus já tinha alertado a gente quanto a isso daí, que no meio de nós haveriam lobos devoradores, falsos profetas, pessoas infiltradas pra tentar distorcer a nossa fé, isso daí é fato, mas agora eu preciso tomar cuidado pra não dizer que todo pastor é ladrão, todo pastor é hipócrita, ou todo cristão ele é corrupto, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque tem muita igreja séria, muita igreja salvando vidas, conheço um evangelista que ele faz trabalho lá pro lado da África, ele ajuda a cavar poços lá, o pessoal não tem água, em muitos lugares não tem água, e com a ajuda dos dízimos, das ofertas, a igreja consegue cavar poços naqueles lugares pra que aquele povo possa ter água pra beber, pra tomar banho, pra fazer a sua comida, a alimentação, então, o teu dízimo, a tua oferta, você saiba que tá sendo muito importante na obra de Deus, às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu não sei pregar, não sei cantar, não sei fazer nada, mas você pode adorar também com o teu dízimo, com a tua oferta, e isso daí não pode ser por obrigação, não pode ser por constrangimento, eu chegar aqui, ó, vocês têm que fazer isso, vocês estão errados, vocês estão, não, isso daí tem que ser, ó, a partir daqui, a partir do nosso coração, da nossa gratidão, do nosso relacionamento, com Deus, é porque a internet, ó, tá assim, bombardeando a gente, pra que a gente pare com essa prática, pra que a gente desista que isso daí não existe mais, que não é importante, não importa o que as outras pessoas dizem, o que importa é aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, aquilo que a gente tem aprendido na Bíblia, é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, fez a diferença na vida do Mateus, né, e pode fazer nas nossas vidas também, fez na minha também, eu creio que se você é dizimista, se você oferta na casa do Senhor com alegria, pode ter certeza, Deus, ele é poderoso demais pra te abençoar, pra te fortalecer, o Mateus perguntou ali sobre a diferença do dízimo e oferta, assim, o dízimo no caso eu entendo que seja assim, pra questões mais específicas da igreja, por exemplo, as contas, as coisas que precisam dentro da igreja e oferta, às vezes, é pra algo mais direcionado, vamos supor, pra missão, a gente vê isso muito lá na igreja, o pastor, muitas vezes, tem a mesa missionária lá, que é pra, ali é uma oferta, ali não é o dízimo, a mesa missionária pra que possa ajudar os missionários em outros países ou alguma situação específica e graças a Deus, Deus sempre, ele tem sustentado, ele tem fortalecido, o dízimo, como é algo mensal, eu creio que seja necessário também, principalmente, pras questões estruturais da igreja, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais na frente, é que a igreja precisa, precisa pagar a conta de luz, pagar a conta de água, ter um banco pras pessoas sentarem, se quebrar um instrumento, comprar um instrumento, a oferta não é algo que você sabe exatamente ou tem uma base mais ou menos de quanto que vai dar todo mês, então, ou seja, a oferta, ela pode vir um tanto elevado, quanto às vezes pode vir um tanto abaixo do esperado, mas assim, até no pouco, Deus, ele consegue fazer abundante a colheita do povo de Deus, tá? Eu espero ter explicado mais ou menos, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, Matheus, um pouquinho mais na frente a gente vai abordar, então, não quero entrar agora no assunto, senão a gente vai acabar embolando um pouquinho, mas a gente vai abordar mais, tá? Então, reconhecer que Deus é o dono de tudo, você reconhece que Deus é o dono de tudo na tua vida? Às vezes a gente, quando eu estava lá no mundão, quantas pessoas não dizem assim, ah, eu sou forte porque eu treino, eu sou forte porque eu me alimento bem, eu sou inteligente porque eu estudo, meus irmãos, se não for Deus na nossa vida, esquece, entendeu? Ah, eu tenho dinheiro, eu tenho um carro bom, uma moto, boa, porque eu trabalho bastante, quem dá saúde para a gente trabalhar? É o senhor, né? quem é que nos ajuda diariamente, dando força, dando vigor, dando energia, se Deus fizer assim, der um sopro, já era, dinheiro acaba, saúde acaba, alegria acaba, acaba tudo, então, a gente precisa ter isso no nosso coração, reconhecer que Deus, ele é o dono de tudo, ele é o senhor da nossa vida, dos nossos dias, olha lá, quando não somos reais, nos dizemos, corremos o risco de estarmos roubando a Deus, nossa, que coisa terrível, como assim roubando a Deus, quem pode roubar a Deus? veja só, Malaquias 3,8, pode o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, acho que a única vez que fala na Bíblia, sobre roubar a Deus, é nessa questão, nos dízimos e nas ofertas, porque sendo Deus que nos concede tudo, que nos fornece força, vigor, ânimo, alimentação, para que a gente tenha a nossa renda, ou mensal, quinzenal, semanal, não sei como que é na sua vida, mas tudo vem de Deus, então quando a gente esconde aquilo ali, quando a gente tenta ocultar aquilo, não entregar ao Senhor, ou não ser grato a Deus, isso daí, é como se a gente estivesse roubando ao Senhor, e a intenção aqui, de maneira nenhuma, é assustar alguém, a intenção aqui, é que nós venhamos nos conscientizar que dar o dízimo, entregar a oferta na casa do Senhor, é algo que vai muito além disso, é algo prazeroso demais, algo que vale a pena e que agrada o coração de Deus, o que que, poxa, 10%, quantas pessoas que gastam 50% em coisas banais, quantas pessoas que infelizmente, por circunstâncias da vida, tem que gastar por causa de uma enfermidade, mais que 10%, 30%, 40%, tem pessoas que gastam praticamente o salário todo comprando remédio, às vezes pra um filho, pra alguém da família, então, acho que 10% é um gesto simbólico, é uma quantia simbólica de fé, de gratidão a Deus, mas que faz muita diferença no reino de Deus, que faz a diferença na vida de muitas outras pessoas, quando a gente entrega o nosso dízimo e a nossa oferta, precisamos estar atentos com isso pra que, de repente, até sem saber, ou talvez não sabíamos disso, mas quando a gente está retendo o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente está, teoricamente, roubando a Deus, porque literalmente ninguém consegue roubar a Deus, ninguém consegue tirar nada de Deus, mas de uma forma teórica, simbólica, a gente está roubando a Deus, porque você está tirando, ou seja, você está deixando de entregar no reino dele aqui na Terra, pra que a obra dele seja feita, Deus, ele vai, outras pessoas farão isso, em nosso lugar não, outras pessoas farão isso e suprirão a necessidade, mas quando deveria ser a gente estar contribuindo também, quando nós deveríamos estar contribuindo, só que a gente está retendo, às vezes achando que, ah, vou entregar não, meu dízimo, vou guardar aqui porque preciso alcançar meus objetivos, preciso atingir minhas metas, mas aí que a gente se engana, a gente consegue atingir nossos objetivos, alcançar nossas metas, atingir nossas metas, quando a gente está sendo fiel a Deus, porque é Ele quem nos ajuda, pode ter certeza disso, eu tenho experiência própria de vida que Deus, Ele é fiel, tem um versículo que Jesus, Ele vai falar para os discípulos assim, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, acho que até uma parábola que ele conta, dos talentos, lá que Ele foi entregando, tudo, e aí aqueles que eram fiéis, faziam multiplicar aquele talento, Deus, Ele se agradava, então, seja fiel, ah, Vinícius, mas eu não tenho muito, não importa, o pouco que você dá de coração, o pouco que você entrega com sinceridade, meus irmãos, já é, já é demais, já é fantástico, já é maravilhoso, a gente sabe daquela passagem da viúva pobre que foi entregar lá, os ricos estavam entregando várias fortunas lá no gasofilácio, que era o local onde se colocava o dinheiro, aí Jesus está lá só observando, beleza, fortuna, dinheiro adoidado, entregou ali, aí aparece uma viúvinha pobre, coloca ali umas moedinhas, aquilo ali encheu os olhos de Jesus, deixou ele assim maravilhado, aí ele chamou os discípulos e disse, está vendo aquela viúva? Ela ofertou mais do que todos os outros, porque ela entregou aquilo que estava, aquilo que ela tinha de melhor, ela entregou tudo o que ela tinha, na verdade, os outros entregaram daquilo que estava sobrando, daquilo que estava sobejando, mas aquela viúva ali, não, ela entregou tudo o que ela tinha, ela entregou de coração, ela entregou com fé, Vinícius, eu preciso entregar tudo o que eu tenho? Não é isso que eu estou falando, mas, o que chamou atenção em Jesus também, foi a sinceridade dessa mulher, a entrega dela de coração, as únicas moedinhas que ela tinha, ela entregou, e ali, Jesus chamou atenção dos discípulos para a vida dela, faça de coração também, entregue, não retenha, aquele que retenha, lhe falta, não, aquele que é generoso, Deus, ele sempre faz, será abundante a colheita na vida dessa pessoa, o Senhor, ele sempre faz essa pessoa prosperar, em todas as áreas, até a financeira, logicamente, que Deus trata com cada um de uma forma, né, qual a maneira que a gente está entregando, o nosso dízimo, a nossa oferta, tem sido sincero, ou, a gente entrega assim, com outras intenções, pô, vou dar o dízimo aqui, mas, logo, logo, o Senhor vai me dar várias coisas aí, vai me fazer próspero, não, entrega, entrega de coração, sincero, só alguém quer compartilhar alguma coisa aí, eu não estou vendo a tela de vocês, entendeu, mas se vocês quiserem falar algo aí, pode compartilhar, só, só ouvindo aí, né, vamos lá, o propósito dos dízimos, eu coloquei aqui como manter o templo, basicamente isso, mas vai muito além disso, poxa, eu dou o dízimo, mas e aí, o que que acontece, fica lá, fica guardado, vai para onde o meu dízimo, eu coloquei aqui algumas coisas que o dízimo pode ser útil, como a expansão da igreja, aqui na terra, a infraestrutura, poxa, se você, você é lá da palavra de vida ou de outra igreja, tem um banco para você sentar lá, não tem? Tem um banco, tem um som legal, não tem um som legal? Você consegue ouvir lá no final da igreja? Tem ar-condicionado, fala aí, nesse calor aqui, principalmente onde a gente mora, meu, imagina sem ar-condicionado, eu estou com o ventilador aqui, estou quase derretendo, imagina na igreja, multidão de pessoas, calor de 40 graus, sem o ar-condicionado, então o dízimo, ele é muito essencial, é muito importante, você faz parte disso, quando você vê a igreja prosperando, você saiba, você faz parte disso, conta de água, imagina, você vai lá no bebedouro, ao mal ser de 40 graus, chega lá, não tem água não, adorar com sede mesmo, entendeu? Luz, ou seja, despesas em geral, e tem muitas outras coisas que o dízimo, ele é essencial, então, veja, eu gostaria que nós entendêssemos nessa manhã que o dízimo, ele tem vários propósitos, entendeu? Aquilo que você faz, aquilo que você entrega, a tua décima parte, vai muito além do que tu imagina, porque, entendeu? Você está ajudando a igreja a expandir, eu coloquei aqui no comecinho, a expansão da igreja, você está ajudando a igreja a crescer, novos templos são abertos, outras pessoas, imagina uma galera que mora lá, lá no cantão do mundo, lá, não tem nenhuma igreja perto deles, mas com o teu dízimo, para a tua oferta, por exemplo, a tua igreja consegue abrir uma congregação lá, e o evangelho começa a ser pregado naquele lugar, e ali você está ajudando outras pessoas a serem salvas, poxa Vinícius, eu nunca, nunca fui usado por Deus para ganhar uma vida para Jesus, nunca ninguém se converteu, evangelizando, aí que a gente se engana, através do teu dízimo, da tua oferta, outras vidas estão sendo alcançadas, só que a gente não vê, não precisa ver, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, Matheus falou assim, eu tinha medo de dar o dízimo, e me faltar depois, mas isso me mostrou que eu não confiava em Jesus, perfeito Matheus, isso daí, é algo que acontece com muitas pessoas, viu, você não foi exceção não, muita pessoa, eu já conversei com pessoas assim, mas pô, vou dar o dízimo, vou deixar de pagar uma conta, beleza, você tem que pagar a sua conta, mas você também tem que saber administrar as suas finanças, você tem que saber também, poxa, a pessoa, antes de receber o salário, já está totalmente endividada, cartão de crédito estourando, como que ela vai dar o dízimo desse jeito? Fica difícil, a pessoa então, e na Bíblia também tem isso, essa questão de administrar o dinheiro, a Bíblia ensina tudo para a gente, então, a gente precisa estar atento com isso daí, e muitas pessoas têm esse medo, também esse receio, Matheus, de dar o dízimo e faltar, mas eu tenho certeza, que quando você começa a ser fiel no dízimo, quando você começa a ser fiel nessa prática, Deus vai te fazer prosperar, Ele vai te ajudar, Ele te aconselha como administrar as suas finanças, e pode ter certeza, em pouco tempo, você vai ver a sua vida começar a ficar organizada, você já vai perceber que já não está fazendo tanta dívida, que você já está sabendo administrar o seu dinheiro corretamente, vai começar a dizimar melhor ainda, com mais fidelidade, então tudo tem um começo, não tenha medo de dar o seu dízimo, de ofertar, saiba que você está semeando em terra fértil, quando você pega o seu dízimo, você está colocando a semente ali, numa terra fértil, coloque isso no seu coração, na sua mente, o meu dízimo e a minha oferta, são sementes semeadas em terras férteis, sempre que você jogar essa semente do teu dízimo, da tua oferta, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar frutos, vai fazer sombra para outras pessoas, vai alimentar outras pessoas, então não deixa essa enganação do diabo entrar na nossa mente, como tem tido muito ainda na internet, ah, dízimo não é mais para hoje, dízimo era para o Antigo Testamento, não precisa, tá, era para o Antigo Testamento, beleza, mas eu vou continuar entregando, tá, meu dízimo, seja oferta, seja o dízimo, vou continuar entregando, porque Deus é fiel e glória a Deus, tá, e vai contar a heresia para lá, e tira para lá, né, deixa eu passar aqui, olha lá, as consequências do dízimo, benção e prosperidade, aí a gente vai entrar um pouquinho nisso daí, o que a gente já falou, tá, Malaquias 3,10 também, só que a parte B, se você tiver a Bíblia aí, nem tudo eu coloquei aqui, o versículo escrito, mas a gente pode abrir, Malaquias 3,10, só, espero que vocês estejam entendendo bem, tá, ou pelo menos se, se essa aula de hoje, conscientizar de que nós, que o nosso dízimo, a entrega do dízimo e da oferta, é essencial, é importante, vai frutificar em outras vidas, isso daí já valeu a aula todinha, já valeu o nosso estudo, tá, se aquele receio, o medo, sair da nossa vida, a avareza sair do nosso coração, a vontade de compartilhar, de ser generoso, de cooperar com a obra do Senhor, se isso daí estiver no nosso coração, glória a Deus por isso, precisa cair por terra, né, esse pensamento de, reter, aquilo que é de Deus, de esconder aquilo que é de Deus, precisa cair por terra, em nome de Jesus, o diabo não quer ver a igreja próspera, o diabo não quer ver a tua vida prosperar, ele quer que você retenha mesmo, que você, acha que vai prosperar, recolhendo aquilo que era pra você estar entregando na obra de Deus, é isso que ele quer, ele quer omitir isso da tua vida, porém, a gente vai estar esclarecendo a verdade aqui, a palavra de Deus, pra que você também seja abençoado e próspera. A Liane diz, está bem esclarecido sim, obrigado, Liane, e a Vitória, estou entendendo perfeitamente, glória a Deus, isso que importa, entendeu? Não importa como que está, qualquer outra coisa externa, que possa querer interferir, isso daí não é importante, é importante a gente ter o entendimento de que, o nome do Senhor precisa ser glorificado até nas nossas finanças. Olha lá, Malaquias 3.10, a parte B, parte B, no caso, seria a parte da metade pra frente, mas eu vou ler tudo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Lembra que eu falei um pouquinho sobre as questões de estrutura, as questões que a igreja precisa, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, tão bem? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas no céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Ou seja, o Senhor ainda diz pra você assim, faça prova de mim, você é dizimista, você colabora na igreja do Senhor, Ele mesmo diz, pra que nós façamos prova, e não precisa nem fazer prova, porque antes de você pensar nisso, o Senhor, sem às vezes você estar percebendo, Ele já está te abençoando, Ele já está te fazendo próspero, Ele já está te fazendo abençoado, ou seja, quando a gente se torna leais no dízimo, nas ofertas, o Senhor faz o teu celeiro ficar cheio, o Senhor faz prosperar, o teu dinheiro se torna abençoado, tá? Eu vejo pessoas aí, não sei se vocês conhecem, se vocês já viram relatos assim também, vocês podem compartilhar, mas pessoas que ganham 15 mil, 14 mil, 10, 15, 20 mil, e poxa, vive endividado, a pessoa vive, é devendo, dando calote nos outros, entendeu? As casas Bahia ligando direto, poxa, mas a pessoa ganha 15, 20 mil, ou 10 mil que seja, e consegue estar endividado, e às vezes a pessoa com dois, um, dois salários mínimos, não deve nada pra ninguém, consegue fazer a sua comprinha, não anda jogado, pelo contrário, anda arrumadinho, ganhando dois salários mínimos, não sei se vocês já conhecem, ou se já ouviram algum relato desse, vocês querem compartilhar algo, gente? Pode ligar o microfone aí e falar, viu? Acho que tá aberto pra vocês, eu já vi situações assim, viu? E é complicado, muito complicado, então, ou seja, as consequências do dízimo, são bênçãos e prosperidade na sua vida, o que adianta a pessoa ganhar milhares, poxa, 10, 15 mil, só retém, só retém, se endivida, só gasta dinheiro, e aí, ó, não adianta nada, agora a pessoa que é fiel, que é leal ao Senhor, o Senhor esclarece a mente, ela sabe que não pode sair gastando a rodo por aí, ela sabe que não pode estar, fazendo dívidas desnecessárias, porque o Senhor esclarece a mente. Olha lá, o versículo de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a gente já leu, e por causa, o versículo 11 agora, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo, não vos será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Aqui, no caso, a aplicação é para as plantações, né, que como eu falei lá no início, era, o dízimo era o entregue das ervas, dos frutos, então ele ia repreender aquilo que destruía a renda daquele povo que era dizimista. E a mesma coisa na nossa vida também, aquilo que vai tentar destruir ou bloquear a tua renda, a tua prosperidade, vai cair por terra em nome de Jesus. Às vezes o diabo está doido para querer quebrar alguma coisa, para você gastar mais dinheiro, ou colocar, às vezes, uma enfermidade na vida daquele cristão, para que ele possa gastar mais dinheiro, mais dinheiro, mas não adianta. Deus, ele sempre vai sofrer as nossas necessidades. Deus, ele sempre vai repreender o inimigo na nossa vida também. Muitos pregadores usam essa passagem para querer intimidar o povo, né? Nossa, o devorador vai entrar na tua vida. Não, 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 esquece isso daí. Isso daí não existe. Mas uma coisa é fato, o Senhor, ele guarda os seus, e ele também abençoa aquele que é liberal, aquele que é generoso com as suas finanças, aquele que abençoa outras vidas. Às vezes o teu dízimo vai ser abençoar... Ou dízimo não, perdão. Às vezes você pode dar uma oferta abençoando uma pessoa, abençoando uma família. Você está ofertando também, você oferta na igreja, mas também você pode ofertar e abençoar outras vidas. Aquele que abençoa outras vidas, ele também é abençoado, pode ter certeza disso. Passando aqui... Dízimos no Novo Testamento, tá? A gente falou muito sobre o Antigo Testamento, vamos entrar um pouquinho só aqui na questão do Novo Testamento, tá? Dízimos no Novo Testamento. Jesus não anulou o dízimo. Como ele não falou de forma clara do dízimo também, no Novo Testamento, colocando como regra, mas também ele não anulou o dízimo. Uma passagem bem conhecida que... A gente conhece sobre essa questão, dos dízimos e ofertas, tá lá em Mateus 23, 23. Ele fala assim, para os fariseus lá, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas. Deixa eu voltar aqui. Sem, porém, deixar de fazer aquelas lá. Ou seja, eles davam o dízimo de tudo ali, das ervas, né? Que era o costume da época. Entregavam o dízimo, porém não praticavam a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, o Senhor falou isso daí, né? Vocês devem praticar estas coisas, porém sem se esquecer daquelas lá. Ou seja, ele disse assim também, tem o dízimo, tá? Porém, também tem o misericórdia, pratiquem a justiça e a fidelidade. O que adianta também a gente ser leal nos dízimos e ofertas se a gente não tem misericórdia, se a gente pratica a injustiça, prejudica os outros, se torna corrupto? O que adianta? Vamos supor, vou usar aqui uma profissão que é bem associada à corrupção, né? Porém, quero já dizer que tem as suas exceções, né? Por incrível que pareça, tem as suas exceções. Um político, por exemplo. Político, beleza, ele dá o dízimo dele e tal, ele é deputado ou vereador, não sei. Todo mês ele dá o dízimo dele, mas o que adianta ele dar o dízimo se ele está desviando da verba pública? Se ele está desviando da educação, da merenda das crianças? Está valendo? Na opinião de vocês, está valendo esse dízimo dele? O que vocês acham aí? Se quiser falar aí, pode falar, tá? Ou se quiser escrever, só vou beber um gole de água aqui rapidinho. Dá licença. Adianta, pessoal, a pessoa dar o dízimo e praticar a corrupção, a injustiça, ser uma pessoa que não tem misericórdia. Meu, não tem como. Não está adiantando nada. Você está anulando a tua prática. Então, a gente precisa vigiar com isso. Vitória falou, não definitivamente. De fato, não tem sentido, né? Não tem um porquê disso. A Vanessa colocou, creio que não. E, de fato, não, né? Não tem como. Isso daí seria muito injusto. Pô, dou o dízimo e pratico tudo isso daí. Maldade com as pessoas, corrupção, engano os outros. Aí vou lá, ó. Senhor, enganei, enganei meia dúzia hoje, tá? Aí ganhei isso daqui. Vou dar o dízimo para o senhor. Meu, não tem nem sentido, né? A Alexia colocou assim, coração impuro, atitudes impuras. De fato. O que adianta? Se o coração está impuro, né? As atitudes, consequentemente, vão ser impuras também. Deus, ele sonda isso, né? Às vezes, aos olhos dos homens, né? Poxa, você vai ver, pô. O cara é direitinho. No dízimo, na oferta, né? Na oração, participa. Mas, meu, por dentro, como a Alexia falou, coração impuro. Aí, gente, não adianta. As atitudes também vão ser impuras, né? Porque aquilo que está dentro da gente reflete no exterior. Matheus colocou lá, uma vez ouvi a Valnice Guilhomis contar que ela queria muito fazer um seminário missionário e ela não tinha o dinheiro para o transporte, apenas para o seminário. Ela era muito nova e não tinha o emprego e nem dinheiro, mas durante o culto deu todo o dinheiro que ela tinha para uma oferta missionária que ocorria na igreja dela. E no fim da tarde, chegou no fim da tarde todo o valor que ela precisava para ir e se inscrever no seminário. Ela recebeu, no caso. Então, você vê, né? Como eu falei lá no início, é uma questão de fé também e sinceridade, né? Fé e sinceridade. Não adianta eu ter só fé e ficar desesperado pelo retorno de Deus. Não, apesar dele falar para que a gente faça a prova, quando ele fala isso é porque, na verdade, ele quer dizer para a gente assim, ó, quando você menos imaginar, eu já estou te abençoando. Quando você menos pensar, você já está sendo próspero. Entendeu? Você não vai nem chegar a esse ponto, praticamente. Tá? Mas quando nós somos sinceros naquilo que a gente está fazendo. Como a Alexa falou, o coração impuro, atitudes impuras. E o coração puro, atitudes puras e também respostas abençoadas para a nossa vida. A Vitória colocou, creio que Deus não aceita dinheiro roubado. Eu também creio, Vitória, nisso daí. Poxa, dinheiro do tráfico? Meu, não dá para entender. Beleza. Vai ser usado, porque as pessoas não têm como saber de onde veio o dinheiro, né? Vai ser usado, mas a pessoa não pensa que ela está fazendo grande coisa, não. Entendeu? Poxa, o traficante lá pegou... Ah, vou doar 100 mil para a igreja. Beleza. Vai ser usado, né? Porque Deus, ele... Tem aquela passagem que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o ser humano ali, o pastor, não sabe de onde está vindo o dinheiro. Então, aquele que fez a oferta deve estar pensando, poxa, está agradando a Deus aqui, Maravilha, dei 100 milzão. Isso daí, ó, Deus deve estar como? Felizão. Poxa, mas tu deu 100 mil do lucro de que você destruiu um monte de família. vendeu droga para caramba para jovens aí que morreram, que perderam sua vida, que estão presos. O que adianta? Aí entra na questão que a gente até comentou aqui, né? Entendeu? A sinceridade. Entendeu? A pureza, né? Não, Alex? Tu colocou aí, ó. Entendeu? A sinceridade, a pureza. E, de fato, Vitória, Deus, ele não se agrada disso daí, não. dinheiro roubado, melhor nem dar, né? Melhor nem dar o dinheiro roubado porque senão, ninguém engana a Deus, não, gente. Ninguém engana a Deus. Vou dar uma aceleradinha, né? Que a gente está chegando no tempo. Mas olha só, a importância dos dízimos e ofertas. Eu separei aqui em três grupos, mas está assim, o básico, né? Só para você estar ciente, ó. Recursos materiais, instrumentos musicais, ar-condicionado, cadeiras ou bancos, bebedouros, né? Eu até falei um pouquinho sobre isso, né? A importância dos dízimos e ofertas nos recursos materiais, né? Poxa, um instrumento musical, você não gosta de ouvir aquele som lá na igreja? Entendeu? Os instrumentos, o louvor da hora. Não gosta de estar sentadinho ali com o ar-condicionado, bebedouro? Então, é isso que serve também. Recursos na esfera social, né? Os dízimos e ofertas também servem para cestas básicas, sustento dos missionários, salário do pastor integral, tem pastor que dedica a sua vida para cuidar, e olha, vou falar para vocês, é um dos trabalhos mais difíceis que tem na face da terra é ser pastor. Misericórdia. Eu fico imaginando alguns pastores que eu vejo, até os nossos pastores na igreja mesmo, por já observar alguns trabalhos que eles fazem, o negócio é dificílimo. Lidar com o problema de pessoas é muito difícil, não é para qualquer um. Entendeu? Então, às vezes é melhor a pessoa se dedicar só à igreja, né, e fazer um trabalho excelente, do que dividir o trabalho secular com a igreja e ficar meia boca. Então, os dízimos e ofertas também servem para sustentar a casa do pastor, a família do pastor, do missionário, né, porque eles também têm suas despesas, eles precisam morar debaixo de um teto, eles precisam se alimentar, eles precisam se locomover, então, isso também, isso daí também é legítimo, tá? Sustento dos missionários, do pastor, tá? Aquele que é integral na obra do Senhor, aquele que se dedica no estudo da palavra, aquele que prega a palavra de Deus, e assistência social em geral, na igreja, os irmãos mais necessitados, aqueles que necessitam, aquele que está passando por uma situação difícil, antes, podia estar dizimando, ofertando, mas de repente aconteceu alguma coisa, um acidente, alguma coisa complicada, e agora ele está precisando da igreja, e aí a igreja vai entrar com essa parte social, uma compra, às vezes um conserto de um carro, e várias outras coisas, recurso para crescimento, a igreja também investe em palestras, congressos, cursos, eventos especiais para o crescimento da própria igreja, do povo de Deus, então tudo isso, olha só quanta utilidade tem o seu dízimo e a sua oferta, olha só quantas coisas você consegue fazer, porque você está ajudando a fazer isso, às vezes sem você saber, então, coloca isso no teu coração, o teu dízimo e a tua oferta, faz muito, muito além do que você imagina, tá, atinge muito mais pessoas do que você imagina, pode ter certeza disso daí, você está fazendo uma obra maravilhosa. Acho que até acabou os slides, né, estou querendo passar aqui, mas acabou na hora certinha, 11h59, só vou ler o comentário da Vanessa, ela colocou assim, já aconteceu comigo de passar um mês inteiro sem ter resultado no meu trabalho, me posicionei novamente em dizimar em um domingo, não foi intencional, mas vivi algo sobrenatural na segunda-feira, a glória a Deus, Vanessa. Esses relatos aqui são muito importantes porque são testemunhos, tá, para a gente entender que Deus, ele é maravilhoso, entendeu? A nossa obediência, ela gera resultados na nossa vida, você veja, não foi nem intencional, ela colocou aqui, mas viveu algo sobrenatural da parte de Deus, passou o mês todinho naquela aprovação, mas às vezes o Senhor só queria ensiná-la da maneira que só Ele sabe, olha minha filha, eu sou fiel na sua vida, eu sou maravilhoso na tua vida, na vida dos meus filhos, eu sou maravilhoso, tá, eu quero que você continue sendo próspera, que você continue sendo abençoada, e Deus, Ele é assim, a gente é falho, né, às vezes a gente acaba falhando de alguma maneira, mas, saiba, ser fiel e leal ao Senhor e gerar resultados maravilhosos na nossa vida, e o Senhor nos faz prósperos e abençoados nessa terra. Bom, gente, chegamos ao término, tá bom? Eu espero que vocês tenham absorvido algo de importante para a vida de vocês, que é essa prática, né, de dízimos e ofertas, espero de verdade que em nome de Jesus vocês sejam abençoados e prósperos, mesmo sem entregarem o dízimos de vocês e ofertas com essa intenção, mas que vocês sejam prósperos e abençoados em nome de Jesus, que vocês sejam dizimistas e ofertantes, sinceros, que entregam de coração e sabendo que estão fazendo tudo isso, recursos sociais, recursos materiais, ajudando a igreja a crescer, ajudando famílias, ajudando o evangelho a ser pregado em outras, outros países, outras cidades, comunidades, tá, alimentando aqueles que são mais necessitados, coloque isso no coração de vocês, o dízimo e ofertas de vocês são muito mais úteis do que você pode imaginar, tem um alcance muito maior do que vocês podem imaginar e o Senhor vai ser glorificado através da vida de vocês sempre, tá bom? Deus abençoe vocês, se quiserem falar alguma coisa, tem esse tempinho agora no final, se quiserem abrir o microfone, falar alguma coisa, tá bom? Se não, já já eu encerro aqui ou vocês podem ir saindo conforme queiram, tá bom? A Eliane colocou aqui, foi uma bênção, Vinícius, Glória a Deus, Eliane, Deus te abençoe, amém Eliane, Glória a Deus, que o Senhor nos leve a cada dia mais pelo caminho do entendimento, a Vitória, amo aprendendo aqui, Glória a Deus, amo aprendendo, aprendo aqui, Glória a Deus, Vitória, tá bom? Sempre, né? O Mateus, sacrifício em obediência, Deus honra, Glória a Deus, é isso aí, alguém ligou o microfone aí, não vi, que eu tô só vendo as telas aqui dos slides, tá bom, gente? Está encerrado, então, a nossa aula de hoje, Glória a Deus pela vida de vocês e até a próxima, tá bom? Amém, Tiago, Deus abençoe, tá? Tiago comentou aqui, Deus abençoe, obrigado pelo ensino, valeu, Matheus, colocou aqui, saindo aqui, pessoal, Deus abençoe, obrigado pelo aprendizado, glória a Deus, abração a todos vocês, tá? E até o próximo domingo, eu creio que com a Letícia, se não for a Letícia, é o Matheus, tá bom? Eu volto daqui umas duas semanas, mais ou menos, tá bom? Amém, Alex, Deus abençoe, um ótimo domingo para todos vocês aí, e aí, um ótimo domingo, um ótimo domingo, um ótimo domingo,